Música Começa agora O jornal André Amorim O jornal é cheio de notícias até o fim No comando André Amorim Oi, se bem? Olá, bom dia, boa tarde, boa noite Brasil Tudo bem? Tudo bem? A partir do jornal André Amorim O jornal cheio de notícias até o fim Edição 2137 De hoje Terça-feira, 30 de outubro de 2012 Vamos, chefe Indústria criará um milhão de vagas Bondinho da providência Você vai saber mais Ao longo do jornal Paz, tira matador da clínica do crack Cinderela feminista Você vai saber a respeito da grafiteira da penha Estas e outras notícias de cabo de um dia Você vai saber junto com algumas notícias do site Eu fui Chico e copia a dia do dia O jornal André Amorim começa agora Estas e outras notícias você vai saber logo Mas no jornal André Amorim Que já está no ar pra você Compre o jornal dia Como o Rio gosta de ler Os preços do jornal dia são De segunda a sábado Um real e vinte centavos Isso mesmo Um real e vinte centavos E no domingo O jornal dia custa o dobro Dois reais e quarenta centavos Isso mesmo Dois reais e quarenta centavos E o site de O Dia Online www.odia.com.br Repetindo www.odia.com.br Será que eu estou esquecendo alguma coisa? Loção hidratante hidra mais Mais hidratação e proteção Para peles ressecadas Mais tempo de ação E mais economia É mais suave E deixa a pele mais perfumada Agora você não esquece Aliás Meu corpo nunca esquece Hidra Mais Uma experiência inesquecível Mira isso aqui Loteria instantânea da Caixa Agora com um real Você pode ganhar Smartphones Tablets Notebooks E prêmios de até setenta mil na hora Até parece mágica Raspou Achou Ganhou Loterias Caixa Pra sorte Todo mundo é igual Piadinha Qual é o cúmulo da preguiça? Não sabe? É estar cuidando de uma tartaruga Deixá-la fugir E voltar grávida As notícias Por favor Fire E agora No jornal Andréa Morim A notícia mais quente do dia Paz tira matador Da clínica do craque Prefeitura decide não renovar contrato Com a casa espírita Teslu Denunciada pelo O Dia A ONG cuidava de crianças viciadas Seu dono é um major reformado Envolvido na morte de 42 pessoas Detalhes nas páginas 4 e 5 Do seu jornal O Dia Nas páginas 44 e 45 Na sessão dia D Cinderela feminista Grafiteira da Penha Pamela Castro Ou Anarquia Boladona Ganha o fã mundial A lutar pelos direitos da mulher Com sua arte Na página 32 Nasce seu mundo Furacão Sandy Alaga ruas Deixa meio milhão Sem luz E isola Nova York É rapaz É a É a Criação com dois de parto É verdade Na página 6 E na página 7 Na sessão Rio de Janeiro Preso o policial Que matou o menino Ao confundir barulho de pneu Com um tiro É dose Eu ouvi ontem No programa do Canazio O O O pneu O carro caiu É Teve pneu Preso no bueiro Aí os policiais Mataram O É dose Ninguém merece Né gente Fala a verdade Esse Esse tipo de policial É que tem que ir pra prisão Porque esse é pior Que um bandido Ninguém merece Ou são piores Que bandidos Alguns policiais Ou esses policiais Que fizeram parte Dessa cena De violência Contra os Contra esses inocentes Né Que foram Ou violentados Não Um dos inocentes Que foram Um dos Inocentes Né Um que foi assassinado Por engano E o policial E um dos policiais Tentou mudar A versão Tentou tirar A bala Do pescoço Mas aí As testemunhas Não deixaram Né É triste Viu É É triste Vamos mudar Um pouco O astral Bondinho da providência Às vezes Seis gôndolas Austríacas Fotografadas Pelo O dia Na lagoa Estão prontas Para subir No teleférico Até o alto da providência No Porto Maravilha O novo sistema Vai ligar o morro A central Do Brasil E a cidade do samba Detalhes na página 3 do dia Na página 19 do dia Indústria Ah já Acho que Já li Mas se eu não li Eu vou ler agora Indústria Criará um milhão De vagas Estudo do Senai Mostra áreas E carreiras Que ofereceram Mais empregos No país Em 3 anos Veja mapa De oportunidades Na página 19 do dia Nas páginas 54 e 55 Na sessão Dia D Pivô da separação De Romário É candidato Ao concurso MIS Bumbum Rapaz Esse Romário É Rumores de separação Viu Com a atual esposa Isabela É porque a Isabela É Viu Evangelica Entendeu Eleições 2012 Na página 26 do dia PT lança Dilma Reeleição E padilha Ao governo De São Paulo Em 2014 Na página 27 Na sessão Eleições 2012 Clube do Bolinha 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 Está na hora De você Entra na linha Clube do Bolinha Só uma Capital Ter a mulher No comando Aliás Falar em Bolinha Lembra do Saldoso Edson Bolinha Cui O clube do Bolinha Na rede Bandeirantes Hoje Bande Na página 30 Na sessão Eleições 2012 Rodrigo Neves Começa Só com 6 Dos 21 Dia 2 Em Niterói Sorte Rodrigo Neves Prefeito eleito Nikitsi É verdade Niterói E agora As notícias Do site O Fuxico Revista Revela Como vivem Os assassinos De Daniela Pérez 20 anos Depois A publicação Relembra O casal Que abalou O Brasil A revista Isto é Desta semana Traz uma matéria Relembrando os crimes Bárbaros Que chocaram O Brasil E seus desfechos Uma das histórias Abordadas É a da atriz Daniela Pérez Que completa 20 anos Em dezembro Próximo A publicação Conta Como estão Os assassinos Confessas Da atriz Guilherme de Parda E Paulo Tomás Que na época Do assassinato Tinham 23 E 19 anos Respectivamente Os dois planejaram E mataram Daniela Pérez De 22 anos Com 18 golpes De tesoura Na época Paula fazia A par romântico Com Guilherme Na novela De corpo e alma Escrita pela mãe Da atriz Glória Pérez Guilherme foi condenado A 18 anos De prisão E Paula A 19 anos E meio Porém Após cumprir Apenas 6 anos De prisão Foram solto Sem regime De liberdade Condicional A pena de Guilherme Acabou em 2010 E de Paula No ano passado Guilherme de Pádua Se tornou evangélico E mora em Minas Gerais Nunca mais Teve contato Com o filho de Felipe Fruto de seu relacionamento Com Paula O ex-ator Não gosta De ser reconhecido Nas ruas Ao sair da cadeia Ele se casou Novamente Com Paula Maia De 28 anos Prestes a completar Com ele 3 anos Pádua É o brilho Da igreja Batista Da Lagoinha Em Belo Horizonte Em Minas Gerais Também trabalha Na área de tecnologia Da informação Da igreja E em projetos De proteção A animais Com a atual mulher Não teve mais feitos Procurado pela revista Ele não quis A entrevista Há cerca de 4 meses Ele falou Com o jornal Correio da Cidade Sobre o que considera Sua missão Vim mostrar Para as pessoas Como um cara Tão desviado E tendente Às coisas vazias Tornou-se tão apaixonado Por Jesus Cristo Disse Ele também falou Da rejeição social Que sofre Cheguei a levar Cuspida na cara E afirmou Que sempre Olha pela vida De Guarapérez Paula Tomás Hoje com 39 anos E se casou novamente E teve dois filhos Ela mudou seu nome Para Paula Nogueira Peixoto Com o marido O advogado Sérgio Ricardo Rodrigues Peixoto Tem dois filhos E ele se tornou O pai adotivo Do primogênito dela Com o ex Guilherme de Pada Seu cabelo está mais claro Comece as ruas E a silhueta mais fina Definida Ela tem um olhar de medo Ao ver a equipe Da revista Na rua onde mora No limite De Copacabana E Ipanema Paula pegou O braço do pai Paulo de Almeida Os dois atravessaram A rua E entraram No primeiro ônibus Que passou Ela percebeu Que estava sendo observada E mesmo sem saber Por quem Repetiu O que viu o ato Fugir de olhar De pessoas Que possam se lembrar Seu passado criminoso Duas décadas Depois do crime Paula mora em um apartamento De 180 metros quadrados Com quatro quartos E uma suíte Localizada a duas quadras A praia de Copacabana E a quatro quarteirões A praia de Ipanema Frequenta o sofisticado Shopping Cassino Atlântico Em Copacabana É conhecida como Frequentadora A cidade de um salão de beleza Onde corta o cabelo Por cento e cinquenta reais E faz as unhas Por cinquenta e um reais Para cuidar Dos dois filhos menores Ela conta com a ajuda De uma babá O mais velho Estuda em faculdade particular Ela costuma levar Os três As respectivas Instituições de ensino Em seu carro novo Um carro da marca Fiat Modelo Dobló Com filtro escuro Nos vidros Autoridades francesas Identificam um fotógrafo Que clicou Kate Middleton Nua As fotos foram publicadas Em revistas francesas Italianas E dinamarquesas Kate Middleton Ficou horrorizada Quando fotos dela Sem sutiã Fomos publicadas Em uma revista francesa Gerando mais um escândalo Para a família real britânica Sem que soubesse Sequer Quem a havia envolvido nele Mas agora As autoridades francesas Já tem o nome Do fotógrafo em questão A série de fotos Mostrava a duquesa De Cambridge Fazendo topless E foi publicada Pela revista Closer Levando a família real A afirmar Que pretendia Processar a publicação E o responsável Pelas imagens Já que foram tiradas Em uma propriedade privada E isso caracteriza Uma violação A privacidade de Kate E seu marido William Que estava tomando sol Ao seu lado Na varanda de um castelo No sul da França Agora as autoridades Francesas Já sabem o nome Do paparazzo Que tirou as fotos A promotoria Ira passar Informação A investigadores Para que um processo Seja instalado Segundo o jornal The Mirror De acordo com a publicação Se o fotógrafo For considerado Culpado De invasão De privacidade Por clicar A duquesa Sem a parte superior Do biquíni Enquanto Tão avançou Na varanda Do Chateau D'Oté Na Provence França Ou Na Provença Francesa Ele pode ser preso Por até um ano E multado Em quase 60 mil dólares O equivalente A 121 Vírgula 65 mil Reais O editor da Closer Laurence Pio Confirmou Que a revista Contratou um fotógrafo Freelance Para tirar fotos De Kate Enquanto ela Estava de férias Mas se recusou Ou enquanto ela Estava em férias Mas se recusou A divulgar Sua identidade Uma fonte real Disse ao The Mirror William e Kate Estão determinados A levar a pessoa Que fez essas fotos Ao tribunal E eles estão fazendo De tudo Para que haja Uma pena de prisão Eles querem fazer Deste caso Um exemplo Fotos mais chocantes De Kate Sem a parte Debaixo do biquíni E foram publicados Na revista dinamarquesa Auger Aumentando ainda mais A humilhação Da duquesa Muito bem Essa foi a última Do Jornal André Amorim Muito obrigado Para acompanhar E pela audiência O Jornal André Amorim Edição 2137 de hoje Terça-feira 30 de outubro De 2012 Fica por aqui Um super beijo Para vocês Um forte abraço E até amanhã Se vocês quiserem Tchau pessoal A gente se vê por aqui Melhor dia da tua vida Abençoada e abençoada A cobertura A gente fica contigo Assim é Abapai Um forte abraço Para o Lucas Correia E para a namorada dele Carol Ok? Lucas E a namorada do Carol Um forte abraço Para vocês Recebam sem limites O melhor dia da vida De vocês abençoados Melhor dia da vida De vocês Abençoados e abençoadas Que assistem ao Jornal André Amorim Fui! Abençoada e abençoada